Olá, muito obrigado por ter visitado mais uma vez o canal O Sabor na Cozinha por Márcio Azevedo. Hoje o sentimento é de satisfação e de agradecimento. Há exatamente 365 dias, eu, Márcio Azevedo e Tiago Cascais dos Santos começamos um projeto, um projeto de um canal de gastronomia no YouTube. Um grande desafio que vem dando certo. Eu peço a você que acompanhe, acompanhe a gente nessa jornada. Você que acreditou no canal, que está acompanhando as nossas receitas. O canal hoje atinge muito mais de 10 mil pessoas por mês. São mais de 3 mil horas de visualizações, mais de 1.500 inscritos. Um ano é um embrião, mas um embrião que está dando certo. Eu quero agradecer aos 1.540 inscritos por mais horas difíceis, que é a hora da degustação, de cansaço, de madrugada adentro. Enfim, receitas que foram dolorosas, verdadeiramente dolorosas. Enfim, é isso aí. Saúde à vida, aos prazeres da vida. Muito obrigado. 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 Obrigado.